Olá aluno e aluna, eu sou a professora Elisabeth Gerlânia Carão e desejo boas-vindas à disciplina Estado, Governo e Mercado do curso Especialização em Gestão Pública. É importante dizer que sendo gestor público ou não, você irá lidar com alguns conceitos, teorias e informações que contribuirão não apenas para que você possa acompanhar e participar de discussões sobre o tema, mas também e principalmente para sua formação como cidadã ou cidadã. Os objetivos para a realização dessa disciplina são discutir acerca das teorias que explicitam as relações entre Estado, Governo e Mercado e estudar as mudanças ocorridas nessas relações, principalmente no século XX. Você conhecerá e identificará as matrizes teóricas que fundamentam esse debate. O domínio desse conceito é algo essencial para quem atua ou pretende atuar na esfera pública. A disciplina perfaz um quantitativo total de 100 pontos distribuídos da seguinte maneira. As atividades na sala virtual somarão 40 pontos e a prova presencial 60 pontos. Com dedicação e estudo, você conseguirá fazer tudo isso com muito êxito. É importante que cada etapa seja realizada dentro do prazo estipulado. Portanto, fique atento às datas de encerramento de cada semana e consequentemente de cada atividade. Lembre-se de que é você quem administra o seu tempo. Por isso, encontre um horário no decorrer do seu dia para dedicar-se aos estudos e à realização das atividades, para que com isso você tenha um bom rendimento. Estude, dedique-se. O reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. É muito importante que você seja proativo à inovação, à transformação, à descoberta, dispondo-se a atuar com autonomia, responsabilidade e compromisso. Pois a educação à distância é um processo dinâmico e interativo, no qual você é o principal responsável pela sua aprendizagem. Pois bem, mãos à obra! Um forte abraço e sucesso no seu curso!